Abastecer o veículo? Um susto! É, tá difícil, viu, pra gente trabalhar, ganhar dinheiro, né? Fica tudo na estrada, mais combustível mesmo. Mas como é que faz pra trabalhar e equilibrar as contas? É, não tá fácil não. Não tá empurrando com a barriga, né? Mais fácil mesmo tá não. O preço dos combustíveis no Brasil disparou esse ano. O diesel, 27,5% mais caro. E a gasolina, 34,8%. Em Uberlândia, a média de preços é essa. O diesel, 4,29. A gasolina, 5,39 reais o litro. Já nas refinarias, quanta diferença? O diesel, 2,58 reais o litro. E a gasolina, 2,48 reais. Quando o motorista abastece e olha o cupom fiscal, percebe porque paga bem mais caro pelo produto. Lá vem discriminado o valor específico de tributo federal e o valor específico de tributo estadual. Porque a gasolina, ela tem um impacto tributário estadual e federal. Isso vem discriminado no cupom fiscal. Existe um custo pra esse preço chegar até nós, consumidores finais. O custo de transporte, por exemplo, a distribuição desse combustível e o principal, a tributação. A tributação hoje, ela chega a 44% em média no Brasil no preço final do consumidor. Então esse é um problema e é isso que leva também ao elevado preço na bomba do combustível. E é claro que em meio a essa crise, não há cristão que não reclame. Olha, eu creio que pela realidade que nós vivemos hoje, a melhor forma é reduzir o combustível também. Eu acho que é o certo, porque tem muito trabalhador aí que realmente aumentou as dificuldades, né? Vai impactar bastante, tanto agora, a realidade que a gente vive, quanto futuramente. Diante da situação, o presidente da República disse que vai interferir nos preços em relação aos impostos federais. Para quem entende de mercado, o efeito pode não ser tão significativo. Isso é uma decisão política, mas não envolve apenas o Executivo. Isso envolve a Câmara e o Senado. Tributação é uma discussão no Brasil já há muitos anos. Não só para combustível, mas a gente fala muito sobre a reforma tributária. Para que isso aconteça uma mudança, isso é necessário. Os tributos que incidem sobre o combustível são quatro. O ICMS, que é estadual, CID, PIS e COFINS. Todos esses tributos, existe uma destinação em termos de despesa, tanto federal quanto estadual. Para mudar isso, não é uma decisão apenas presidencial, é uma decisão de Congresso e Senado. É uma discussão sobre a reforma tributária. O governo federal ainda publicou um decreto que começa a valer em 30 dias, em que os postos devem ter um painel informando a composição do valor de cada produto. Tudo visível ao consumidor. O empresário, o dono do posto, que trabalha com promoção, veiculada a fidelidade, precisa deixar à vista o valor da promoção, também o preço real do produto, além disso, o valor do desconto. É a nova regra. Independentemente de ver valores e impostos discriminados, o consumidor anda insatisfeito e vai se virando para equilibrar as contas e não ficar no vermelho. A gente vai tentando ajustar, né? Uma conta ali, uma conta ali, para a gente tentar abastecer. Mas eu estou vendo aí que eu acabei de conversar com o frentista, que a crise está para todo mundo, então afeta também os motoristas. Então, acho que está complicada a situação. Então... A gente vai se ver com o frentista,